No vídeo de hoje vou te ensinar a preparar uma pipoca doce de chocolate sequinha e maravilhosa olha, não precisa de pipoqueira, é feita na panela, uma panela só você faz essa pipoca maravilhosa olha, não queima, não precisa de pipoqueira, é uma pipoca que fica sequinha e crocante olha que pipoca de chocolate maravilhosa quer aprender como fazer essa receita? fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar todo o passo a passo para você preparar essa pipoca maravilhosa olá, tudo bem? dia das crianças chegando e no vídeo de hoje vamos preparar o que? uma pipoca maravilhosa, uma pipoca doce de chocolate é simples e rápido de fazer aqui no canal tem a pipoca mais famosa do youtube que é a pipoca colorida de forma simples e prática hoje você vai aprender como preparar uma pipoca de chocolate deliciosa primeiro passo simples vou ligar o fogo uma panela eu vou adicionar aqui o óleo para fazer a pipoca então vai metade de meia xícara ó, essa xícara tem 200 ml, tá? essa xícara tem 200 ml meia xícara seria 100 ml metade de meia xícara 50 ml de óleo ok? mas a quantidade do óleo também você pode adicionar de acordo com a quantidade que você vai fazer pronto 50 ml de óleo meia xícara de milho de pipoca bom, se quiser pode até colocar um pouquinho mais coloca um pouquinho mais aqui cobriu todo o fundo da panela o milho vou tampar assim que começar a estourar eu abaixo o fogo e deixo terminar de estourar quando tiver finalizando os estouros para me desligar, saber que já estourou todos os milho é bem simples você vai contar de 1 até 3 1, 2, 3 conseguiu contar sem ouvir nenhum estouro a pipoca está pronta mas eu vou mostrar para vocês direitinho já tampei aqui o óleo está esquentando já vai começar já já vai começar a estourar aqui começou a estourar vou abaixar o fogo agora abaixo já já mostro o ponto para você o ponto certo de desligar o fogo pronto ó comecei a ver um espaçamento aqui agora dos estouros da pipoca se eu conseguir contar 3 segundos já está bom para desligar 1, 2, 3 vou desligar o fogo ó já desliguei o fogo tá já desliguei e vai terminar de estourar mais algumas o fogo já está desligado ó já está desligado agora vou colocar a pipoca aqui no refratário ó ó gente pegou bem pouquinho aqui ó no fundo da panela tá ó ficou bem pouquinho carocinho aqui sem estourar olha a pipoca está aqui reservada eu vou agora medir aqui na na xícara novamente vou medir na xícara novamente vou colocar metade de meia xícara de açúcar ó e vou completar com nescau ou chocolate em pó ó tá se você for usar cacau 100% você pode utilizar meia xícara de açúcar pode completar com as 3 colheres de sopa de chocolate em pó se for 100% cacau esse daqui não é 100% cacau então ele já tem um pouco de açúcar então por isso eu coloquei apenas a metade de meia xícara e completei para formar meia xícara do açúcar com o nescau tá ó então agora vou colocar aqui na panela tá vendo tá aqui o açúcar e o nescau e vou adicionar 50 ml de água aqui ó que dá metade de meia xícara 50 ml de água pronto vou ligar o fogo agora novamente pra fazer a caldinha então vou ligar o fogo o segredo pra essa caldinha aqui é deixar ela ficar bem grossa ela tem que ficar grossinha ó tá ó olha como que tá o açúcar vai derreter tá e ela vai ficar bem grossinha pra gente misturar na pipoca ó começou a ferver a calda vamos deixar ferver pra dar uma evaporada aqui diminuir e diminuir aquela água que a gente colocou tem que deixar essa caldinha ficar bem grossinha esse é o segredo se você quiser fazer a pipoca doce colorida eu vou deixar o link aí pra você onde eu ensino todo o passo a passo de como você preparar a pipoca doce colorida é sucesso gente viu ó qual é o segredo a calda tem que tá grossa ó tá vendo as bolinhas de água aqui ela vai estourando ó e a calda vai engrossando vai dando uma engrossada aí você pode me perguntar Leone não poderia fazer só com a o chocolate e a e a água não porque o açúcar vai dar aquela consistência e vai ficar aquele aquela pipoca bem crocante essa crocância é concedida com o açúcar mesmo que o chocolate tenha um pouco de açúcar mas ainda assim é pouco agora sim gente ó a calda tá bem grossa eu vou desligar o fogo tá desliguei o fogo a calda tá bem grossa já e rapidamente eu vou misturar aqui a minha pipoca ó coloca vou utilizar agora uma espátula pra ir pegando no fundo da panela e conseguir misturar bem tem que fazer uma panela grande pra você conseguir misturar a ��요 em a em 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 Vem de baixo pra cima Misturando toda a pipoca aqui Assim você vai fazendo com que a cauda Ela pegue em todas as pipocas Pra misturar precisa ser com uma espátula de silicone Você vai ver que assim que a gente terminar de misturar Ela vai ficar crocante Ela não vai ficar aquela pipoca molhada Você pode fazer de um dia pro outro Ela conserva super bem Vários dias aqui essa pipoca gente Ó Eu acho que agora eu consegui misturar bem Toda a pipoca Ela vai começar a endurecer agora Observe Não ficou muito doce Muito enjoativa Por causa da quantidade de açúcar Não foi muita Pra quantidade de pipoca Ó Misturei bem Agora vou deixar esfriar um pouquinho aqui E vou mostrar pra você Que ela vai ficar bem crocante Bem sequinha Gente Gente, olha só Minha pipoca deu uma esfriada aqui Olha essa pipoca Como está aqui Bem crocante Ó Ela não fica molhada Ela fica sequinha Ó Vou transferir ela aqui Pra um molhada Pra vocês verem Ó Vendo como ela fica sequinha Ó Fica uma pipoca bem sequinha Olha que pipoca maravilhosa Olha que pipoca maravilhosa Pipoca doce Olha Pipoca de chocolate Fácil Simples Ó Não precisa queimar a pipoca Ela fica crocante Se você for fazer Se você for fazer pra festa Aniversário Você pode fazer um, dois dias antes Ó Ela não fica murcha Tá Não fica murcha Por conta do açúcar Ela fica bem crocante Maravilhosa Se você quiser aprender Como preparar Essa mesma pipoca Ela colorida Já tem um vídeo Aqui no canal Onde eu ensino pra você Todo passo a passo Eu vou deixar o link Aí na descrição do vídeo Se você gostou desse vídeo Se esse vídeo te ajudou Eu te peço pra você Se inscrever no canal E ativar o sininho De notificações Também comenta Se você fizer E gostar da pipoca Que isso é muito importante Pra mim Tá bom Um beijo no seu coração Fiquem com Deus Faça aí a alegria Da sua criançada Um grande beijo No seu coração E até o próximo vídeo Tchau